Chegou na minha quebrada e foi toda convencida Novinha fica calma, tu não sabe dar jogada É só eu jogar, iscar, esperar ela fisgar Só preciso de uma noite pra ela se apaixonar Eu lamento princesa, eu vou ter que falar de novo Não sabe jogar, não era pra ter entrado no jogo Para de viver assim, sai dessa ilusão Pois homem como eu, não vive de paixão Se tu se envolver demais, vai sair com uma ferida Uma noite na minha cama, foi um sonho, nada vi Só que ela é espleta, ela é mulher de atitude Mas por favor amor, não se ilude Exposição é o que não falta pra ela na noite inteira Fora é meiga, mas por dentro é traiçoeira Mas quando subiu na cama, o jogo virou de repente Se envolveu com bonde, hoje tu que se arrepende Mas eu não tenho culpa, se esse é o meu dom Só paro de jogar depois que provo seu batom Tu sobe na minha cama e nós faz uma viagem Desde que te conheci, só pensei em sacanagem E escute, eu te digo, isso é pro teu bem Pra tua sorte como eu, não existe ninguém Chegou na minha quebrada e foi toda convencida Novinha fica calma, tu não sabe da jogada É só eu jogar a isca, esperar ela fisgar Só preciso de uma noite pra ela se apaixonar Eu lamento princesa, eu vou ter que falar de novo Não sabe jogar, não era pra ter entrado no jogo Para de viver assim, sai dessa ilusão Pois homem como eu, não vive de paixão Se tu se envolver demais, vai sair com uma ferida Uma noite na minha cama, foi um sonho, nada vi Só que ela é esperta, ela é mulher de atitude Mas por favor amor, não se ilude Exposição é o que não falta pra ela na noite inteira Fora é meiga, mas por dentro é traiçoeira Mas quando subiu na cama, o jogo virou de repente Se envolveu com bonde, hoje tu que se arrepende Mas eu não tenho culpa, se esse é o meu dom Só paro de jogar depois que provo seu batom Tu sobe na minha cama e nós faz uma viagem Desde que te conheci, só pensei em sacanagem E escute, eu te digo, isso é pro teu bem Pra tua sorte como eu, não existe ninguém